O Espanhol para Crianças Amigo Mumu tem mais de 300 páginas e é formado por 19 módulos, alfabeto, números, cores, animais, frutas e muitos outros temas. As páginas possuem um layout agradável com atividades lúdicas, recreativas e de fácil compreensão que utilizam letras bastão para facilitar a leitura. Todo o material será enviado para o seu e-mail, você imprime e realiza com os pequenos tudo no conforto da sua casa, brincando enquanto aprende. Essa é uma ótima oportunidade para passar mais tempo com os pequenos. Essas ações hoje podem refletir em grandes mudanças no futuro, podendo abrir portas e proporcionar oportunidades únicas na vida de uma criança. Esse material é ideal para realizar com crianças de todas as idades, mesmo que estejam em processo de alfabetização ou não saibam nada de espanhol. Quanto mais cedo elas são expostas ao novo idioma, mais rápido aprendem. Portanto, não deixe essa oportunidade passar. Você pode adquirir agora mesmo o Espanhol para Crianças Amigo Mumu e receber diretamente em seu e-mail. É só tocar no botão abaixo, realizar o seu pedido e dentro de alguns minutos você receberá o acesso a esse material completo, podendo baixar e imprimir quando e quantas vezes quiser. Para a sua segurança, você tem 7 dias de garantia. Dessa forma, sua compra estará 100% segura. Essa oferta pode acabar a qualquer momento. Então toque no botão abaixo desse vídeo e garanta já o seu.